Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A casa em si não possui aparência triangular, mas o terreno sim, e de acordo com a crença ou superstição Feng Shui, que admito não ter conhecimento sobre, construir residência em um terreno triangular pode causar má sorte. Dizem que ocorreu inúmeros eventos paranormais na casa e todas as famílias que moraram nessa casa imediatamente saíam por esse motivo. Não se sabe quando, mas antes da casa ser construída, havia um cemitério no local, que tempos depois foi movido para outro local do bairro. Antes de mover, os monges budistas vieram para fazer um serviço memorial, mas como vocês já perceberam, não deu muito certo. Após isso, primeiramente, uma idosa fez uma pequena loja de frutas e verduras no terreno, mas logo foi movido por motivos desconhecidos, ficando desocupado por muito tempo. Houve duas tentativas de construir a casa no terreno, mas por razões desconhecidas, o projeto não saiu do papel. Mas finalmente, no início dos anos 80, a casa foi construída e contarei os três casos mais conhecidos de pessoas que moraram na casa e logo desocuparam. O primeiro casal se dava muito bem, porém o esposo começou a se envolver com jogos de azar, acumulando dívidas, e a esposa o assassinou e logo em seguida cometeu suicídio. Dizem que a causa da morte é outra e tem várias versões, mas a versão considerada como real é o assassinato seguido de suicídio. No caso do segundo casal, um dos dois começou a agir de forma agressiva, entrando em estado de loucura e em seis meses o casal já deixou a casa. E por último, o terceiro caso conhecido, mais um jovem casal se mudou e deixou a casa em menos de um ano, pois alegaram que a casa era assombrada. Depois desses três casos, mais famílias se mudaram para essa casa, só que logo iam embora, e assim a casa ficou mais de 10 anos desocupada, ficando inclusive muito barato, custando entre 200 mil a 2 milhões de ienes. Durante esse tempo, alguns jovens entraram na casa para fazer testes de coragem, mas um deles acabou entrando em estado de loucura a ponto de seus amigos precisarem ligar para a polícia. Dois policiais chegaram no local e entraram na casa, mas os dois também entraram em estado de loucura, saindo de casa gritando quem é, quem é. A situação voltou ao normal, só que tempos depois, um dos policiais acabou perdendo a vida e não foi especificado a causa da sua morte. Um programa de TV já foi até a casa para fazer uma gravação junto com uma famosa médium, Kibo Aiko. Só que ela sentiu uma energia negativa tão forte que recusou entrar na casa e o programa foi cancelado. Além disso, a emissora de TV, Nagoya TV, tentou usar a casa para o seu dorama, Day Mad File, mas por várias razões, só que não explicado, o episódio foi cancelado. Por causa da má fama, surgiu vários rumores vindo dos moradores locais e das pessoas que entraram na casa para fazer testes de coragem, e eu contarei todas elas. Há rumores que todas as famílias que moraram nessa casa e mais tarde saíram, teve algum acontecimento ruim. Ao pisar no terreno, você será amaldiçoado. Dizem que ocorrem fenômenos poltergeist na casa. É possível ouvir voz de uma mulher e risada de uma criança vindo do segundo andar. É possível ver o espírito da mulher e da criança pela janela do segundo andar. É possível ver o espírito de um homem e de uma criança em cima da pedra que tem no quintal. O espírito da mulher pode aparecer no portão da casa. No segundo andar, há uma cama com mancha de sangue, só que nesse caso, realmente existe a cama com mancha de sangue, como vocês estão vendo aí na foto. Só que, infelizmente, eu tive que censurar a foto com mosaico para evitar qualquer problema com o YouTube. No passado, houve planos de demolição da casa, mas o plano nunca saía do papel. Dizem que algumas pessoas envolvidas com a tentativa de demolição perderam suas vidas. Só que em novembro de 2015, a casa foi finalmente demolida e o local virou um estacionamento. Mais uma vez foi feito um serviço memorial. Dizem que deu certo. Mas, segundo os moradores locais, dizem que o local ainda é assombrado, tendo inclusive sais espalhados nos cantos do estacionamento. E então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conto muito com o like de vocês. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e... Até mais!